E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala na família, esse é o meu GastroGames E estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Dragon Age Inquisitor Aí no canal pra vocês, dando esse peço aqui com nossas aventuras Tivemos muitos contratempos, muitas missões, se a gente for contar assim Pra ter feito, né? E aqui já tava na hora de eu ter tirado algumas coisas dessa Porque acontece, não tem nada com 300, né? É, tá todo mundo no limite, apesar que aqui 400 não é pra mim Deixa eu dar só uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha Do Rian também, ó Tá com a Jato 128, então não adianta Hummm Bom Deixar ele com o machadão Será que ele pode ter esse, né? E esse é nível 22 pro ladrão? Eu vou deixar Arco não Vivian tá com 87 86, também não serve pra ela O Solas também não vou colocar O Solas também não vou colocar Porque tá com 131 O Varick eu quero colocar A Piedade pra ele, 430 Só que falta mais um Um pouco Tem que ser nível 22 pra ele Ele vai usar esse aqui Vai ficar bem bonzão O negócio E esse aqui vai ficar Com esse A força pra mim tem sido mais vital Do que qualquer outras coisas Diferente aqui no jogo E o Gosto do Pacen Esses Do Riano Ele usa uma roupa estilo 134 Brackwood Máscara 23 Vou colocar aqui o manto de 174 Pra ele também O Kouli Tá usando uma arma Um capuz 28 Uma armadura 134 134? 186 Só que não serviram É, não, 221 tá usando, tá bom Ela tá usando uma armadura 148 173 agora O Solas Solas tá usando 227 Então não tem nada pra ele aqui O Varity Domestic não vai ter nada Tá usando uma de 200 Esse ele tá usando uma de 194 Já também não vai ter nada de interessante pra ele Acessórios Nada melhor Nada melhor Anel Cítico Tá usando a mesma coisa Então vai pra esse Opa Aqui pra ele Melhor Não vai Colho Colho nada E VEM Agora o anel Tá precisando de um outro anel O Solas Nada Veric Assim tudo indica nada E esse nada Vamos vender Essas coisas A gente põe na missão principal Porque tem duas DLCs Que a gente não consegue fazer Bonitinho ainda, né Porque Tá complicado Vamos lá Pra vender Esses dois eu vou deixar, viu Armadura Armadura É tudo Sinto as coisas também 21 mil Vamos dar corrupção Tem isso Tem isso Tem isso Eu não verifiquei Guerreiro Apesar que no Guerreiro Não adianta, né Duzentos Então eu vou vender Também Aqui eu quero deixar No mínimo Acho que uns Dez mil Vou comprar Algumas coisas Depois Ou uns Cinco mil Tá bom E por isso a gente tá comprando quase tudo aqui Será que a gente já sobe A deficição de 2016 Isso é bom Influência Muito bom É bom Brigando com os carinhas Assim Conseguir armamentos bons Assim Até os locais Talvez Para farmar Isso É bom Brigando com os carinhas Na mesa de batalha O céu se encheu de silêncio Deixa eu ver aqui Pendamento exclusivo Não Conexões Meu dez por cento Eu preciso Viu Só que além disso Tem tanta coisa Que a gente precisa O Diaga Treinamento Para identificar Batedor Treinamento Treinamento Número Número Esse aqui seria bom Vou usar ela Plano dos novos Dos magos Começamos Trinta Relógio Relógio Acesso ao trono Inquisitor Tá bom Ok Ok Deixa eu ver aqui do lado Qual que é esse Inquisitor Isso aí E a outra vai fazer Conseguir moeda Vamos começar Aqui no momento Aqui no momento Não tem nada No mapa Diferente São duas DLCs Que são alis Aqui no momento Aqui no momento Aqui no momento Aqui no momento Em peça Vigitade Venotorim Atividade Vou colocar Escova Desse daqui A gente vai Para os outros Três mapinhas Ali Deixa eu marcar É só isso E vamos lá Os venatórios Estão acampados Em um local Conhecido como Deserto Sibilite Eles estão Obrigando os escravos A trabalharem Até a morte Escavando Antigos edifícios Na areia A inquisição Deve interceptar Rápido Ou vou Quebrar A cabeça Desses venatórios E vocês vão Precisar De outra batedora E viajar Para lá Chegando Nossos personagens Estão até que Bem fortes Não estão ruins Só nas DLCs Estão um pouco Ruins ainda Não tem tanta Força Tanto poder Assim Mas Ele está Seguindo bem Muito bem Até onde Nós estamos Tanto poder Estou procurando a área? Eu fiz o que eu consegui, Senhor. Este espaço não tem nada só... ... espaço. Se não tem nada valioso aqui, eu digo que deixe Corypheus terá-lo. Corypheus não enviará-lo a sua seguidora, se não custa-lo. Eu encontrei algo para você. Rui antiga ruínas de Dwarvenas, na base. Não é impossível, mas... Você vai lá. Os templários raros estão procurando-los. ... com supervisão venatoria. O que querem, nós devemos lutar-los. Eu só vi os templários raros indo ao norte-oeste de aqui. Eles podem ser um bom começo. Eu encontrei essa mapa de um morto. Talvez ele mostre onde estão indo. Boa sorte. Ok. Hum... Esboço da tomba dos quatro pilares. Aqui é um local diferente? Aqui é um mapa diferente. Legal. Deserto simbilante. Nós já estamos num mapinha diferente, pessoal. Tem pedreira. Pedreira. Posto de lenha. Posto de lenha. Tem pedreira para você. O que é isso? Isso pode ser valido. Obrigado. Então, esse aqui é um mapa diferente nas Areas do Tempo. Eu pensei que seria quase o mesmo mapa lá. Só que não é. Aqui nós temos... Neverit. Não sei dizer o que é isso. Tempo de astarlo. Aqui. É um novo mapinha, pessoal. Deixa eu explorar agora. Tempante. Cegurante. Bastante cousa pra gente fazer aqui. País morta... Olha a luz, bonito Eu estou vendo uma fenda brilhar ali já Olha a luz Olha a luz Eu tenho uma luz Eu vou cortar Eu vou cortar O que é isso? Isso é bom. Vamos aqui. O que eu estou fazendo aqui? Pegando isso, pegando aqui. A gente vem nesse acampamento. Talvez só vir pra cá um pouco. E a gente, quando estiver voltando pra esses dois, a gente faz isso aqui, ó. Pra subir. Vou ser dessas pedras meio verdes aqui. E com certeza vai ter muita coisa pra gente fazer. Duplicar aí. Aqui tá, ó. Aqui tá, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que eu tenho dois desses gatos. Já era. Mais um que caiu. Interessante que a gente praticamente não vai ter muita coisa assim de força aqui. De itens bons né. Deixa eu intervirar de todos os itens aqui. Tem uma cabra. Gostei da lua ali no fundo. Deserto a noite. Da hora também. Só um dinheiro que eu precisava. Deu oito caramba. Acertamos já. Estão atacando o que? É isso aí. Eu não vou atacar isso. Oh imagina que ele ganha. Não, não, não Ah, eu acabei trágico aqui, não está muito forte não. Mais um dolo. E aí? Já era. Pra gente chegar esse fraco? A gente vai ter feito as duas DLCs primeiro lá. Se tiver equipamentos bons e tudo mais, aí estaria complicado pra caramba aqui. Seria uma... Uma coisa difícil. Então vamos aqui pra pedreira. Vamos pra pedreira ali também. Vamos lá. É que a pedreira tá lá embaixo, né? É. Pedreira localizada. Tipo, a gente não tá precisando de mais nada, porque não gosta de pedreira. A gente tá pegando pra pegar mesmo. Os locais estão bem construídos já. Apesar já que tá deixando mais, deixava construir. O negócio de treinamento, de acampamento. É... Construir uma torre do mago? Então deixa construir uma torre templária, né? Deve poder colocar isso. Deixa construir os dois tipos. Deixa recrutar os dois tipos também, né? É uma coisa que eles não deixaram. Deixa trabalhar também refletar. Letrar construir mais coisas, seria bem mais interessante. Eu sou. É uma coisa que eles não deixaram também refletar. Eu mudo. Lírio. Esse Lírio eu vou pegar. Esse Lírio eu tô precisando. Esses Lírios são importantes pra mim. Somente pra forjar armas melhores. Um dragão. Esse é um dragão. Esse é uma de sete. Só que é uma sete muito mais simples. Esse Lírio eu. Eu acho que lá Eu vou atacar Atacou ele primeiro Segue pegando lá, não sei o que lá Ali tem algumas coisinhas que eu preciso saber o que é Um soldado gritando 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 Descobriu o cemitério Nós devemos olhar ao redor Garrafa encontrada Pode chegar perto Obrigado Não sei onde vai ter Filho não sei do que lá Vamos ver 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 Essa porta está selada com magia O pior é que eu não acho Nenhum símbolo de magia Por aqui Que a gente possa Que a gente possa Mas cada qual governa de um modo Eles discutiram E a palavra Foraram Fizeram As modelistas Eu li praticamente todas Aqui E onde um irmão tombou O outro levantou Machado ensanguentado sozinho E onde um irmão tombou Machado ensanguentado sozinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os filhos de Fael Os filhos de Fael Ergueram monumentos ao seu pai Trancando suas maiores obras Os filhos de fael Os dois Menicão Que bonitinho aí É O Essência do Pão Intenso A 8ª placa seria o que nessa daqui E trabalharam juntos Por um tempo Lado a lado Cada um governando A metade do tempo Bom, acendi as 4 pedras. A diferença de fogo é bom, uma coisa que eu preciso bastante. Mais um para acender. A ciência espiritual. Desbloquear ele com uma presa. Eu não sei se tem local para acender, mas vou dar uma olhada. Não tem. Quase destino e quase deixando eu procurar só depois disso aqui. Eu não sei se tem tocha. Não, aqui não tem tocha. Um desbloqueado. Bom, as duas se apagaram. Vamos deixar para depois disso aqui. Aqui é uma tumba que a gente vai deixar para depois. Vamos lá. E vai ficar me matando, eu prefiro pesquisar mesmo. Aqui também tiver missão para cá, né? Missão de fogo. Missão de fogo. A gente já sabe que é parte de um... Um dos. 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 Hum. Pulo Vocânico. Hum. Marquei a campareira. Deixa eu ver se consigo... Não, não tem raiz dela. É uma pele que... Tem apanhado bastante, né, pra fazer. Inquisitor, você tem um momento. O que é isso? Isso pode nos ajudar. Barba de necrófago, couro de carneiro nobre, pele de raposa de bejeto... Nossa senhora, cada missão... Descubra! Ajuda. 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 O que é isso? Isso não foi! Vou achar mais uma diferente lá. O Canyon antes de subir. O Canyon. Sete acampamentos, hein? Pelo amor de Deus. Normalmente a gente vai encontrar um local que vai liberar um monte de missão, né? Tem muita coisa por aqui que acho que é parte de missão. Tipo, ó. Tem dois assentinhos de interrogação aqui que eu quero ver o que é. Eu quero acampamento. Tá toda não. Boa. Ok. Desboço da tomba, do Canyon. Do Canyon. Desboço da tomba, do Canyon. Tumbo do cemitério... Tumbo do cemitério... Já veja o que é que era ali... Carneiro correndo ali... Aqui é o... A pão do deserto... Eu nunca vou pegar a pão da minha cabeça... Fica isso aqui... A pedrinha, né? É... Ouro vulcânico... Pode ser uma peça... Boa para fojar a arma... Página encontrada... Com certeza aqui também é mais um... Alguma coisa com enigma também... Ouro vulcânico... Peça encontrada... Ouro vulcânico... Nossa... Que deu ouro... Isso é bom... Mas ouro dá bem pouquinho, né? Não deu bastante aqui agora Pra que era a caverna do que? Ruína Ruína com algum tipo de mecanismo Ruína com algum tipo 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 O que eles querem. 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 Tem mais um? Deixa eu ficar ainda. Cria as coisas ainda. Se eu for ele. Isso tá tão fácil O ruim dele é só o doce dele Perfeito mas quase 22 já Será que todo mundo chega a fazer? A gente chega junto no vídeo Essência espiritual pura Essa é pura A gente vai ir por aqui e por aqui depois Tanta coisa que eu fico meio tenso aqui Tem coisa que a gente vai ter que voltar bem depois não tem como Tem esse tempo pra entrar também dos anões Mas não vai ser fácil Deixa que eles são dados lá Posta Tá bonita Vai deixar? Agora deixou Coro de carranca endurecido Não sei como vai encontrar uma carranca Ah carranca acho que pode ser aquela ali Tem coisa que chama carranca Tem coisa que chama carranca Ae 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 ouro, punho de caixado Ok Pensava que aqui nós teríamos algum outro tipo de templo Caverna, sei lá Não tem não Mais um gigantão 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 Tem mais um ainda? Tem mais uma vez que a Inquisição começou. Não todo mundo pode ser intimidado para se inscrever, depois de tudo. Eu recrutei Commander Culler. Falei ele. Ele não fez desculpas sobre minha malhação. O último inimigo foi um rave, lunatic que tornou-se em uma estatua. Isso não é um bom. Olha, o grandão já era. Eu também já era um pequeno. E aí? Aqui vocês tem carta, informações, úteis, nada. Tem mais ainda ainda. Tem bastante ainda nesse local. Aí. Errou. Vamos lá. 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 Vamos lá.